O ataque brutal do Hamas contra Israel no último fim de semana envolveu milhares de foguetes, mísseis, drones lançando explosivos e um número incontável de armas e munições. No entanto, esses materiais de guerra são caros e vieram do grupo que controla uma das áreas mais pobres do mundo, a faixa de Gaza. Ou seja, essa conta não parece fechar. Mas segundo especialistas, essa estrutura do Hamas só é possível graças ao investimento de países predominantemente islâmicos e inimigos de Israel, como é o caso do Irã. Nesse último ataque especificamente, não há indícios de participação iraniana, mas o país é um forte aliado do grupo radical extremista terrorista. Armas, munição e outros equipamentos bélicos do Irã têm sido contrabandeados há anos para Gaza através de túneis clandestinos. Além disso, o Irã também ajudou o Hamas com treinamentos táticos e com mentoria para a produção local de explosivos, armas e drones. Dessa forma, o grupo também passou a criar e a reciclar os seus próprios arsenais, o que impulsionou ainda mais o poder ofensivo do Hamas. O que é isso? E aí Obrigado.